Pode passar o tempo que for Não vai existir nada em bom Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime tão especial Não importa como ela é Nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que chega É aquela que ama É aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar água mais Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar água mais Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida